O mundo mais selvagem de Dungeons & Dragons, onde sequer antes de ser herói você tem que sobreviver. Atas Dark Sun é um cenário fantástico, maravilhoso, cheio de coisa politicamente incorreta, ele provavelmente não vai voltar oficialmente pra ser parte de Dungeons & Dragons. No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra você como é que é preparar um personagem brutal em Atas, porque todo mundo em Atas é travado crossfit, em Atas uma região dessas tão difícil, os jogadores e até os NPCs, todos eles são um pouquinho acima da média, porque as pessoas, digamos assim, normais de um mundo como Reinos Esquecidos não sobreviveria na Terra do Sol Escuro. Então agora vamos lá, bora pegar e mostrar como é que são fazer esses personagens, mas antes a gente tem que explicar um pouco do cenário, né? E nada melhor do que usar as próprias paradas do cenário pra isso. Olha aqui, aqui a gente tá vendo o mapa de Atas, vocês podem ver que é um deserto gigantesco, Atas foi devastada pela batalha entre vários feiticeiros, os chamados Defilers, porque o que que a magia funciona? A magia em Atas é baseada em você usar a Terra pra te dar poder. O problema é que esses caras aqui, os Defilers, eles drenavam a magia sem devolver ela no equilíbrio do Cosmo pra ter mais poder e avançar mais rápido. E com isso eles destruíram tudo, e aí foi assim que Dark Suns tomou esse lugar selvagem, essa mistura de Dune com Mad Max, galera, como vocês podem ver aqui. E por causa disso, aqui em Atas, todo mundo é mais top. É aí que já começa a história de fazer personagem em Atas. Você vai rolar os seus atributos de uma maneira bem diferente. Pô, pera aí, como assim, rolar atributo? É, nos jogos de RPG antigos a gente rolava atributo, não tinha esse negócio de comprar por ponto, não. E no caso de Atas, você começava com os atributos comparados a Dune's Dragons Modernos, e até na época também, bem mais alto. Os pontos iam assim, de 12, na média era 13, 14, até 22, 24 de força, no caso de uma raça exclusiva de Atas, que a gente vai ver daqui a pouco no vídeo depois. E tinha uma coisa muito especial nesse período, que hoje em dia não tem, que é o seguinte, naquela época, os atributos acima de 18, eles eram tipo especiais, não era só assim que o seu bônus subia de mais 5 pra mais 6, ó que legal, um ponto. Não, não. Por exemplo, uma sabedoria 20 significava que você era tão sábio que você era capaz de ver para além de ilusões de primeiro level, elas não te afetavam. E quase todos os atributos, com poucas exceções, tinham essas pequenas características especiais que tornavam eles muito mais interessantes. E no Dark Sun todo mundo tinha um pouquinho disso, então só isso já deixava qualquer personagem de Atas mais bacana. Se rolava todos os atributos, você viu o que você ia fazer. Aí vinha a segunda parte, que eu vou mostrar agora. Em Atas, como nós podemos ver nas minhas próprias miniaturas aqui, nós temos coisas como, por exemplo, o meio gigante, e os prekreens, triquens, que são uns gafanhotos gigantescos, assim. E o muu, que é uma coisa que na verdade a gente imaginava que já existisse, que é o meio anão. Eu vou explicar mais sobre ele. Aqui nós temos um animalzinho pra fechar, um reduco humano em cima. Mas agora bora pras raças. No Dark Sun, todas as raças e classes sofrendo modificações muito grandes, do humano até o anão. Vamos começar pelo anão. Nos anões, a gente pode ver que eles, primeiro, são carecas, galera. Olha aqui, anão não tem pelo no corpo, nem homem, nem mulher. Já começou com isso aí. Outra coisa é que eles têm, além daquelas clássicas resistências anãs, eles têm como se fosse uma maldição. Uma coisa assim, fisiológica. É que eles têm que cumprir uma grande missão nessa vida. Eles têm sempre que escolher um foco. E esse foco eles têm que seguir. Porque se eles não conseguirem cumprir o foco de uma maneira satisfatória, tipo, biologicamente, que eles se sintam bem, quando eles morrem, eles virão mortos ou vivos. Então, como vocês podem ver, em Dark Sun, tudo é exagerado. Os elfos, a mesma coisa. Bora mostrar os elfos aqui. Quando a gente vai para os elfos, olha isso aqui. Olha o tamanho dessas pernas. Um elfo de Atas, eles têm um metro e meio, dois metros e meio de altura. E eles correm pelos desertos. Eles não confiam em ninguém, exceto os elfos da própria tribo deles. E eles são solitários, são corredores. Eles são muito selvagens. Eles não têm negócio de salvar animaizinho, não proteger a natureza, negócio de Coralera Laref, não. Peraí, Coralera Laref? É. Os deuses abandonaram Atas. Mas isso eu vou falar depois, quando a gente for falar das classes. Então, você está criando esse personagem, você já viu. Ah, não? Caraca, os caras obcecados, obsessivos, sem pelo. Elfo. Gente que não confia em ninguém. Corredores nômades no meio de um deserto vasto. Não se sentem bem em áreas urbanas. Isso aí, eles batem com os primos deles de outros mundos. Mas, de resto, são como se fossem, assim, aqueles que caçam os outros no deserto. E aí, você vai pensar. Não, mas peraí. Mas, Ralf Ling, em Atas, né? A Ralf Ling, vai. Ah, bora ver como é que vai. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esses pequenos crianças ferais aqui são os Ralflings de Atas. Eles são antropófagos. Eles comem qualquer coisa. Outros Ralflings, não. Mas, do ponto de vista das outras raças, eles são canibais. Porque eles comem qualquer outra coisa que mexa por eles. Eles são a única raça que ainda mora num lugar onde tem um pouquinho de selva. E eles protegem essa selva com garras e unha e veneno que vocês imaginarem. E os poderes mentais, que é mais um lance de Atas que a gente vai falar depois que terminar com as raças. E agora já falamos dos três clássicos, né? Ralflings, Elfos e Anões. A gente pode pensar como é que são os humanos de Atas. Só pelo desenho você já vai ver. Os humanos de Atas, assim como os Ralflings e seus coleguinhas, eles também são brutais. Olha essa humana aqui. Todo mundo tem atributo acima da média. É muito poderoso. E, em geral, eles emulam culturas semelhantes a dos nossos vídeos sobre o mundo oco. Se você perder, o que são as culturas da época do bronze. Seja Azteca, Grego, essas paradas. Então eles também tem essa coisa meio nobre. Mas, em Atas, a ideia é sobreviver. Além disso, tanto os humanos como todas essas raças aqui que eu mostrei, tem poderes imanentes nativos pisciônicos. Que é uma terceira forma de poder místico. Não é magia. É outra coisa e funciona mecanicamente diferente. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Terminando as raças... Peraí, mas faltou as meia raça. Faltou as raças únicas de Atas? É verdade, faltou. O meio-elfo é o único meio clássico. Ele é aquela coisa no meio de duas raças. É um conflito muito grande entre eles. Esse conflito gera pra eles uma capacidade muito maior de se entender com outras criaturas que não sejam necessariamente inteligentes, como animais e tal. Então, toda pessoa que joga de meio-elfo aqui já é meio que meio-ranger também. Isso é uma parada interessante. Agora, bora pras raças só de Atas. Começando por essa coisinha pequenininha, fofinha aqui, que é o meio-gigante. Olhem ele aqui. Os meios-gigantes, que vocês podem ver aqui, é uma cena linda. São praticamente fortes como os gigantes de outros mundos. Eu tenho aqui, vou mostrar a miniatura de novo pra vocês. Eles são uma criação mágica do período onde esses feiticeiros todos e essas guerras queriam criar escravos perfeitos. No caso, guerreiros maravilhosos, que fossem meio burrões, que eu segui eles, mas fortíssimos. E é o caso dos gigantes. Os gigantes têm o dobro do HP, ponto. Não interessa a classe que for jogar. E, além disso, eles têm muita força gigantesca, semelhante a de gigantes normais dos outros mundos. E, com isso, são guerreiros fabulosos, massivos. As desvantagens são poucas, mas o fato deles serem meio burrões, precisarem de muita água e comida, acaba sendo fora de cenários protegidos, onde eles, por exemplo, trabalham pra alguém ou estão no deserto, muito, muito perigoso pra esse tipo de personagem. O oposto deles, e ainda assim ao pé, são os triquen, que eu mostrei. Os caras, os gafanhotão. Bora pro desenho deles. Os free cream, como vocês podem ver aqui. E detalhe, eles foram muito modificados pra terceira e quarta edição, onde eles botaram eles mais humanoides. Nos originais, eles eram assim, ó. Eles são gigantões mesmo, eles são considerados criaturas grandes, tomam dano como criatura grande. E eles têm muitas vontades. Por um lado, eles vivem pouco, pois são insetos. Por outro, eles têm essa coisa da mentalidade de comenha, né, de agregada, com os outros triquentes. Eles têm quatro ataques por rodada com os braços, eles podem morder ainda pra tentar paralisar. Eles são excelentes druidas, rangers e outros tipos de classes que têm a ver com a natureza. E são muito poderosos em relação à sobrevivência, porque eles não precisam de tanta água quanto as outras raças, apesar de precisar da mesma quantidade de comida. Mas o free cream, com certeza, é uma raça tipo OP, muito, muito poderosa. Do ponto de vista de jogador, ela tem a desvantagem de que você não pode usar muitos dos itens mágicos comuns no jogo. Mas em Dark Sun, a chance de você sequer achar alguma coisa dessa já é muito difícil. Pra fechar essa galera, nós temos o grande herói de Dark Sun, que são os Muas Mula. E é uma coisa meio racista o esquema aqui mesmo. Os Muas, como vocês podem ver aqui, são isso aqui, ó. Eles são os meio-anões. Eles são o produto de escravismo mesmo. A galera bota os humanos e as anãs e as humanas e os anões pra, né, fazerem babies. E esses babies são os Muas. Que o nome não é à toa, não, tá? Vem da ideia de mula mesmo, de que eles são estéreis. Eles não podem ter crianças. E tem a força dos pais, com o tamanho das mães, ou tanto faz, dos humanos, né? Mãe ou pai, tanto faz aí, quem foi. Nasce o Mu, ele é assim. Sem pelo, como a sua origem é anã. Bem mais alto, em geral, quase tão alto quanto o humano. Porém, com a força e resistência dos anões. Então, eles são assim, os caras de carga mesmo. Os burros de... Burro não, a mula de carga. E fortíssimos e usados especialmente como escravos ou como gladiadores em Dark Sun. E gladiador aqui não é só um termo, não. Não é só uma profissão, é uma classe. E eu acho que é uma boa introdução pras classes agora. Bora pras classes de Atas. Já vimos todas essas raças especiais. Se você escolheu alguma delas, vai fazer agora a tua classe. Em Atas, nós temos as classes clássicas, como guerreiro, etc. Porém, todas elas têm um extra. E agora eu vou contar o que é esse extra. No caso de Atas, os fighters, você vai ter o direito a ganhar tropas, gente que vai te seguir. Habilidades de conseguir, por exemplo, criar estruturas de guerrilha. Outras coisas pra combater. Inclusive, Dark Sun prevém que você vai aprender a usar o tal do Battle System, que era o sistema de batalha em massas da época. Bem semelhante, assim, de level, acho que é em meio, né? A origem dos RPGs. Mas um pouco mais simplificado. E muito prático de usar nas grandes batalhas de Dark Sun. Mas, para acompanhar os guerreiros, a gente tem o guerreiro puro. Que são esses caras aqui, os gladiadores. Os gladiadores são uma espécie de super guerreiro. É como se você fosse um guerreiro que passa de level um pouco mais lento. Mas, pra compensar, você é especializado em várias armas. Você consegue lutar com muitas armas de maneiras diferentes. Ou desarmado. Você consegue usar a Pama ou Infame a sua como um bônus pra certas ações. Quando você tá, por exemplo, na arena. Tem um livro só sobre gladiadores técnicas. Armas de gladiador. É muito perto de jogar. A grande desvantagem deles é que se você é gladiador, você é só gladiador. Não tem como ser multiclasse, né? Misturar com outras classes. Que era uma coisa comum na época da segunda edição de Dunders and Dragons. E a maior vantagem das outras raças. Em geral, você vai pegar guerreiro com mago. Guerreiro com psionica. Essas coisas. No caso dos magos, a gente já mostrou aqui pra vocês os Defilers. Mas eles não são os únicos que tem. A vantagem deles é que eles passam de level rapidinho. Naquela época, as classes passavam de level com cada uma tabela diferente. E no caso deles, eles passavam quase tão rápido quanto o ladrão. Que era o mais rápido do grupo. Porém, os preservadores, como essa preservadora aqui, seriam semelhantes aos magos normais. Eles passam lentão, mas eles têm a vantagem de que eles nunca geram o dreno de magia que os destruidores fazem. Os Defilers, quando eles usam a magia deles, drena planta. Drena até os amigos deles. Todo mundo toma dano. Quando a magia sai. E a galera percebe que você fez isso. E em atas, todo mundo odeia mago. Até a galera aqui é do mal. Evil. Odeia mago. Porque eles sabem que os feiticeiros são os culpados do mundo estar desse jeito. E exceto pelos reis feiticeiros que tem poder pra meio que se proteger e se garantir. Todas outras pessoas que tentam fazer isso. São consideradas como loucos que querem trazer o mundo que já tá no abismo pra cair mesmo. Nós também temos o Ranger, que aprende muito rápido a utilizar os animais daqui da região. A tabela adequada para atas. E com isso a gente tem os guerreiros terminados. No caso dos ladrões, fica bem interessante. Porque aqui a gente tem o Bardo de Atas. E o Bardo de Atas, que eu vou mostrar pra vocês agora. Ele, como quem ouviu no meu outro vídeo sobre as classes perdidas de Nistar, sabe que os Bardos de Atas, eles não são simplesmente cantarilhos. Eles estão assassinos. Eles não têm magia, mas pra compensar eles têm o uso de veneno. E conseguem aprender cada novos venenos à medida que eles vão passando de leve. E eles são utilizados especialmente como assassinos políticos dentro das grandes cidades-estados aqui. Então seria mais uma opção. No caso dos ladrões, eles também são bem urbanos. E eles ganham muitas habilidades que você pode trocar se você quiser. Pra se tornar, por exemplo, um caçador de feiticeiros. Você detecta ilusões, magia, você consegue forjar cartas. Você consegue ir atrás de várias outras coisas e habilidades que um ladrão normal não tem. E aqui eles têm desde o começo. Agora, fechando essa galera toda, mas agora a gente tá falando dos sacerdotes. Quem são os magos e clérigos daqui? Se os deuses abandonaram esse lugar? Bem, uma das opções, galera, é essa aqui. Você vai ser um templário. Os templários são os servos dos reis feiticeiros. E a maior vantagem deles é que no começo eles têm muita pouca magia, mas depois eles têm muito mais e muito mais cedo do que as outras classes de feiticeiros. Pois os templários, como servem aos reis feiticeiros, ganham a confiança deles com o tempo e com isso tem esse poder místico que eles conseguem canalizar semelhante aos poderes divinos. Os templários também ganham uma pancada de poderes sociais. Eles conseguem, sabe, prender gente sem ter motivo, entrar na casa de qualquer cidadão, esse tipo de coisa. É como se fosse, assim, uma mistura de político com PM, entendeu? Uma loucura parada. Você realmente representa a cidade. Você pode ser um templário bacana, até que quer realmente melhorar a cidade, mas a grande maioria está pensando só no seu próprio privilégio, né? O poder corrompe. E do outro lado a gente tem os sacerdotes. E agora eu vou mostrar um desenho muito pera que tem aqui no livro dos reis feiticeiros, que é os sacerdotes elementais. Os sacerdotes elementais são os servos dos elementos. E eles, assim como seus colegas templários, também têm magia clerical. Porém, no caso deles, é sempre focada em algum elemento específico. No caso desse anãozinho aqui, é o elemento da terra. Os sacerdotes elementais, eles são como se fosse uma mistura do mago elementalista com cleric. Só que eles têm muito pouca magia de cura, quase não tem nada disso. Tem só magia de elemental mesmo. E eles servem àqueles que querem fazer com que esses elementos consigam sobreviver à destruição gerada pelos magos. Então eles são os grandes inimigos também dos feiticeiros. Agora, o maior inimigo mesmo é o druido. Druido e feiticeiro é totalmente antagônico, já que os druidas são os protetores da natureza. Mas aqui, no caso, eles não são nem protetores. Eles são aqueles que só tentam controlar o dano, porque não tem mais o que fazer. Já vai pro saco, a gente vai ver se enrola o fim do mundo um pouquinho. E eles são muito poderosos em atas, porque eles conseguem se comunicar com os chamados espíritos da natureza. E esses espíritos traem vários poderes para eles. Agora, pra fechar mesmo atas, a gente tem que trazer a classe exclusiva de atas, que são os psionics. A ideia de psionics nasceu nessa época aqui de Dungeons & Dragons, em 1992, e foi criado pra atas. Eles fizeram o livro como se fosse um livro genérico, esse aqui é o Guia dos Psionics. Mas, na verdade, o livro já foi feito pensando em jogar em atas. E os psionics funcionam como um tipo de poder que você tem que ver se você consegue chamar ele ou não. Então, diferente das magias que você escolhe, faz e funciona, com o psionics você meio que sempre tem que ver se conseguiu fazer. Você vai rolar. Pode ser que saia, pode ser que não saia mais forte, saia mais fraco. E outra coisa, eles funcionam com pontos. Não era aquela coisa de preparar magia. Você tem como se fosse que nem um videogame, né? Em vez de ser MP, né? Magic Points, você tem os PSP, Psionic Points. Você vai gastando eles, recupera quando medita. E o massa, que são poderes muito variados. Que você pode pegar de acordo com o que você quiser construir. É muito bom pra quem gosta de ser combeiro. Porque você pode realmente tentar analisar todas as combinações possíveis de poderes. Como é que eu posso fazer pra pegar um poder X mais cedo se eu pegar esse aqui primeiro? Tem vários tipos de escolas de poderes. Tem a lichinésia, mexer coisa, psicometabolismo. Eles até botam aqui uns desenhos bem bacanas, os diferentes tipos de psionics. E podem mexer várias coisas. Você pode ser um cara que consegue, por exemplo, encantar com a sua mente uma espada. Mas você pode também fazer telepatia. Você pode se comunicar com outras dimensões só pela sua mente. E muito cedo, sabe? Você pode fazer modificações com o seu corpo. São tudo coisas que seriam semelhantes às magias normais. Claro, também tem inimigos psionics. Mas com esse aspecto mecânico da chance de não dar certo ou não. E o aspecto mecânico também de não ter os chamados levels, né? Aquele círculo de magia não tem psionics. É tudo... Em teoria dá pra pegar praticamente quase qualquer poder desde o level 1. Então eles podem começar muito, muito poderosos. Mas depois, lá pra frente, mantém meio que o mesmo poder. É um jeito bem diferente de jogar Dungeons & Dragons. No caso de Atas, a grande dica é... Bota psionics ali. Faz um multiclass, sei lá o que, psionics. Range, psionics. Psionics, druido. Ou nem faz. Sabe por quê? Porque todo mundo em Atas começa com o que no livro do psionics eles chamam de talento selvagem. O que é isso? Vou mostrar a tabelinha pra vocês. Um talento selvagem é alguém que tem a chance de ter algum dos poderes psionics aqui simplesmente na sorte. E você tem um desses poderes e você pode usar ele. E agora, olha que curioso. Esse onyx enquanto poderes já existe lá desde o OD e D da origem do jogo. Como classe eles criaram nesse período. Mas como ideia, já tinha muito, muito tempo, mas era bem bagunçado. E eles foram usando isso aí pra criar esse novo sistema aqui. E depois eles revisaram de novo. Então, quando você tá criando seu personagem Dark Sam, você vai querer criar algum sobrevivente. E você vai ter que ligar todos esses aspectos. A história que você vai criar do seu personagem. Com uma raça que bata com essa história. Porque, por exemplo, você falar que você é um elfo urbano, isso é meio difícil em Dark Sam. Por que ele tá nessa cidade? Tá visitando? Foi obrigado a ficar aqui? Escravizado? Como é que ele sobrevive? Ou ela? Com o psionics? Ele usa poderes mentais? Ele tem talvez psionics pra disfarçar, que é um feiticeiro? Então ele é feiticeiro, psionics? Sabe tudo isso? Só de você criar o personagem, já aparecem tantas histórias. E no caso de Atas, como tem tanta opção, a cabeça fica louca. Os jogadores, pode ser muito, muito difícil. E tem mais. Não acabou ainda, não. O que é que acontece quando você tem todas as opções? Não é o suficiente. Não é o suficiente. Em Atas, eles assumem que a mortalidade é tão grande nesse mundo, selvagem, cheio de arenas. Onde a galera vai lutar. Essa aqui é a Arena de Tir, que é a pirâmide do Calak, que é o rei feiticeiro de lá. Aqui é Tir, a cidade grandona. Aqui eles assumem que você vai pro saco cedo. Então todos os jogadores começam com a ideia de fazer a chamada árvore de personagens. Você faz quatro personagens já na previsão de que um ou outro vai morrer rápido. E tem a vantagem de que sempre que um desses personagens passa de level, ele pode escolher outro personagem da árvore pra passar de level também. Então a ideia de que quando você perde um personagem, você tem um pool ali de mais três personagens que um deles talvez ainda esteja num level semelhante. Ou vários deles. E você pode inclusive, se o mestre deixar, ou a mestre, trocar de personagem durante certos períodos da campanha, quando você acha que bate mais. Eles são amigos, a gente assume que eles se conhecem. Não precisa ser necessariamente família, mas eles se conhecem e trabalham em equipe ali. É uma ideia muito interessante, e que o mestre tem que ver como utilizar isso durante o jogo. Outra coisa é que todos os personagens já começam num terceiro nível, não começam a level 1. Só quando você vai perdendo a galera na tal da árvore lá, é que você pode depois optar, depois você perde, sei lá, dois, três, por substituí-los por novos personagens de level 1, que você pode dar esses levels aí. Mas, a princípio, quando você cria um personagem, você cria level 3 já. Então, isso te dá muito mais poder ainda, pra como é que eu vou montar o personagem, como é que eu vou fazer ele. Quando eles são multi-class, eles começam com o XP da classe mais cara. Então, vamos dizer que você vai ser um mago, aliás, isso é uma dica. Se você faz um mago ladrão, curiosamente, o mago é o mais caro, que é 2,500. E isso dá certo pra ser ladrão level 3 do mesmo jeito. Então, é meio que uma roubada aí, né, pra abusar do sistema, e você tem um personagem level 3, mas 3, 2, ainda dá pra disfarçar o mago. Então, fica a dica pra galera aí. Então, vocês estão vendo? Quando a gente tá criando esses personagens de Dark Sun, é muita opção, e é legal você conversar com o seu mestre, pra saber um pouco, pelo menos no mínimo, de qual vai ser o ambiente, qual vai ser o foco da campanha. Pra que os jogadores tentem criar personagens que combinem com isso. Porque se um cara vai e faz aquele personagem totalmente ali, só de sobreviver fora do deserto, e o jogo vai ser especialmente urbano, focado, por exemplo, numa das cidades-estados, aí esse personagem vai ficar meio um gato fora d'água. Então, é legal ter esse tipo de conversa, porque em atas as opções são tantas, que o mestre e a mestra vão ter que saber o que fazer pra limitar. Limitar, talvez, até poderes psíônicos, pra você não deixar a galera criar já teleportação que faça com que certas aventuras, como, por exemplo, a fuga do preso ali escravizado, se tornem muito fáceis, muito rápido. Porque senão você vai ter que criar outros inimigos que vão deter o poder psíônico do jogador. Então, vocês estão vendo, é um cenário desafiador pra mestres e jogadores. E esses detalhes desses desafios, e o que você pode ver mais, quais são as regiões pra explorar com esses personagens, vai ser no nosso próximo vídeo.